Salve mesmo rapaziada, começando o maior episódio Pera ai E ai menor, tranquilidade, boa pra nois Não, não, tranquilo, tranquilo, ta sendo já lançado um vídeo novo aqui, certo? Pra rapaziada ai E é isso ai, foi lançado na quinta-feira, um dia de atras ai só mexe Demorou patrão? Mas já tamo enviando ai, certo é nois Satisfação, manda a galera dar um like no vídeo Demorou Rapaziada, se tiver condição ai, o patrão ai mandou dar um like ai no vídeo, ta ligado? Pra ajudar a nós Pega a picadilha Pega a picadilha dos menores voltados da vida Ó, só com o radinho moleque, coletividade cara Ele tá em caixa, todo problema Ô louco mano Do nada umas vo... Nossa rapaziada, do nada umas vozes no radinho mano Até me assustei agora Helene, do nada saiu umas vozes no radinho mano É, é que as vezes dá interferência Vixe, eu falando uma parte bagunzeira Imagina, a gente vai preso E é rapaziada, começando mais um episódio ai do Vida de MC, certo? E aí porém, postamos na quinta-feira Essa semana ai desse episódio não teve show Caiu tudo O ENEM fudeu minha vida É, a galera fez ENEM e eu... Deu ganho de... Porque não teve show, certo? Mas é isso ai, olha ai, cidade maravilhosa Vista do quadro do meu irmão E é nóis rapaziada Desse jeitão ai, pegou a picadilha ai ó Quis meter tal uma picadilha ai diferenciada Pra começar esse vídeo, né? Não, torrismo Tamo junto no bagulho Fala o raciocínio ai da sua mente ai vagabundo Não tem nenhum raciocínio E é isso ai galera Cês tá ligado a nossa parceria ai com a Canui mano Canui ai sempre fortalecendo o nóis Vai chegar mais uma cota ai Vários kits maneiros Ó, esse tênis aqui por exemplo Esse é do João Paulo Mas ele comprou na Canui Essa meia aqui também Tá ligado? Dá uma acessada lá Sempre deixa o link aqui na descrição Então dê aquela acessada lá, né mano Veja uns kits Dá aquela fortalecida pra nós lá Você clicando ai Você vai ajudar muito ai A nossa firma ai, certo? E é nóis Começando mais um episódio Quem quiser 10% de desconto na Canui Acessa nosso link Tamo junto, viado Coletividade dos Menor Bolado Coletividade dos Menor Bolado Coletividade Tá começando mais um episódio Acabei de editar o vídeo que você viu semana passada E mano, tô aqui na casa do João Tô indo embora Mano, o clima tá chuvoso monstro, hein Ô João, abre a porta lá pra mim, mano Vou vazar E é rapaziada Tô querendo aqui levar o bagulho pra filmar meu peão de bike O João é o maior amigué, mano Mano, eu investi uma vareta pra ele da GoPro Ele ficou 6 meses com a vareta Você comprou outra, mano Eu roubei Você comprou outra, mano Não comprei Se eu for ali e mostrar outra Não, eu comprei Depois que eu fui pra Gringa Depois de 4 meses Calma, mas eu sabia que você ia comprar Né Por isso que eu roubei Eu roubei com razão, mano Eu não vou devolver, não Mano, eu roubo Não, tira a mão do bagulho, mano Não, é sério Mano, tira a mão do bagulho, mano Tira a mão do bagulho, ó Se o Torres não deixar, eu... Então vamos fazer algum código, vai Torres, mano Não, calma aí Vamos segurar dois... Dá a pata pra mim Não, vai Dois brinquedos Dá a pata, dá Dá a patinha, papai, dá Dá a patinha, dá Dá a patinha, papai Ai, dá a patinha Se der a patinha pra você Dá a patinha Você não me empresta Torres, mano Torres, mano Vagabunda Dá a patinha, vagabunda Dá a patinha Dá a patinha Ele dá É, tio, mas não deu pra você, mano Você é o pai do bagulho Ele tá sentado Ah, João, para Vai, mano E aí, galera Como eu não tenho carro Ainda É... Sempre que eu edito o vídeo Vou embora de bicicleta Pra casa O caminho é... É de uns 10 minutos Só que antes Eu vou dar uma enchida No pneu da bike Que tá meio Complicado, tá ligado Tá meio crítico o estado Acabei de encher o pneu da bike Mano, você é louca A bikeinha Roda até melhor, mano Agora sim Esse é o caminho Que eu vou pra casa Aí, galera Esse aqui é o novo túnel Fizeram aqui em Jundiaí Não sei se eu tô filmando muito bem Câmera tá na cabeça Esse aqui Quem vem agora pra Ponto São João Do centro pra Ponto São João Você vai por lá E da Ponto São João pro centro Vai por aqui Uhul Aí, segura Cê é louca, hein gachorreira Aí, galera Depois de editar o vídeo Tomei aquele banhinho Vou pra academia Agora Aí, ó Quem chegou na área Ai, gente Tudo bem? Cheguei Tomeguinha Cheguei Até tatuagem eu fiz Eu vou fazer agora É... É... Meu mundo, minha vida Acompanhar as loucuras do meu filho Até em Natal Eu fui reconhecida Numa balada Dançando a pisadinha Mas também lá no Natal Lá na Paraíba Falaram que é pisadinha de merda É? Falaram Que que é isso, hein? Aí tá tirando aí Mas, ó Porque, vem aqui Pedida Aí, rapaz O cara vem lá de Itacoaxetuba Que hora? Oito horas da noite Cheando o saco por comida Vai morrer todo mundo Nessa porra Aqui, ó Eita Eu e o DJ Vindo pedir comida Oito horas da noite Que que o pai O pai fica bravo, né? É gay de um caralho Essas porra O que é o DJ do caralho? DJ é o quê? DJ é o quê? DJ é gay DJ é tudo o quê? É gay Zé porvinho, fala Deixa eu ficar o dedo pra você O cara não é piloto, man Deixa eu concentração dele não Dá, dá, dá É, Lucas Só vem o DJ Pra comer de Ceará Nossa Tô entendendo mais nada E aí, rapaziada É o seguinte Hoje, sexta-feira Tamo indo Eu e o Davizão O Davizão agora tá treinando comigo Lá na academia E tamo levando, né? O gordão pra dar aquela treinada, né? Pra dar aquela esmagrecida Isso aí, mano Vamos treinar Depois eu achei Vai dar um mergulho Na piscina E a noite É daquela mesma rotina De sempre E é isso aí Vamos que vamos Vai jogar, vai jogar Vai jogar o bulte com o menino Vai jogar É, já viva ela Não é de boca Vai dar minha pica Isso não é tudo demais É, só Vai jogar o bulte com o menino Tira aqui Tira aqui Fala aqui do meu lado Sabia que pelo código da legislação de trânsito Regra tem bike? Ô, bike tem regra? Sabe qual que é o lado de andar? Não pode andar na guia O lado você tem que andar pelo lado direito Não pode andar na contra mão E aí, meu? Ô, Otário Sabia que se você se acidentar E você tiver tipo do lado errado Nos bagulho errados Você não tem razão, mano? Se você se acidentar O cara está do lado desse lado Você não tem razão, mano Porque você estava Tipo na mão que não Não era pra Você andar, entendeu? Sabia isso? Gosto de dançar Essa estreia O que que acontece? Os hormônios já ficam Estigados pra Fazer os movimentos Galera, só pra dar uma aquecida E acompanhar meu mano Davi Fazendo aquela esteirinha Assim, sabe? Só uns 10 minutinhos Só pra dar aquela Alongada no osso Mediterrâneo E olha ele aí Caraca, hein? Mano, o Davi comeu um Burger King Ontem de noite Mano, o cara ele Ele não vai emagrecer o Davi Ele vem em treino Ele não sai daqui E vai comer Burger King Mano Ele não vai emagrecer Tipo Eu tive que ir na minha dieta E quem edita essa porra é eu Então o que eu quiser Quem edita o bagulho é eu O que quiser que apareça Vai aparecer, entendeu? Então o Davi aqui Que come lanche é você Valeu, rapaziada É nóis Olha o blindão Eu vou te dar um pouco Eu vou te dar um pouco A visão tá empenhada, hein, galera? Que que é isso, hein? Vai, Pereira, quero ver se tá blindão, meu. Que isso, hein? De jeito as mulheres não vai aguentar, não, cara. E, rapaziada, ó, tô até tremendo a câmera, mano, o braço. Terminei o treino de hoje, porra, fica grandão, tá ligado? Olha o treino, se liga, filma o treino aqui do menino. Filma o treino, ó. Costas, tríceps, abdominal. Demorou? Treino de hoje, ó. E agora, pra sinalizar, aquele beijo de chocolate, né? Já foi, tá ligado? E aí, monstro. E aí, galera, depois do treininho, piscininha, né, pra dar uma relaxada, pega aqui a visão. E aí, pega a visão e o da visão. Tá bonita, meu. Então, coração. Mergulha aí. Uh, lalá, uh, lalá, uh, lalá, uh, lalá, uh, lalá, lalá. Eu não sei se vocês viram que eu e o João comprou uma, tipo uma 380, tá ligado? E agora eu comprei essa 12 aqui, ó. Pá, com lanterna. E tem a mira aqui da lunetinha. Aí nós vamos tá derrubando aquelas latas que tão lá, tá ligado? E, mano, eu tô curtindo pra caralho, mano, atirar com isso aqui. É, tô treinando um pouco primeiro, ó. Isso aqui é o pente dela. Cabe 180 tiros na caixinha. E eu tô me viciando, só que eu tô atirando primeiro com essas de pressão e logo mais eu quero comprar uma... Não sei se vocês já viram, ó, que tem elétrica. Que o bagulho é monstro, mano. O bagulho dá uns tiros nervosos e quer ir pros campos aí daquelas treinadas, né. Pega o Visuda aqui, mano. O bagulho mó bonito aqui. E é isso aí, vamos dar uns tiros aí. Demorou? Pô, papai. 2 a 1, 2 a 0, hein. 3 a 0. 3 a 0, pai. Pera, o Tang também comprou a arma, se liga. Mano, tá todo mundo viciado. E nós tá brincando igual nós vai fazer nossos ataques quando nós jogar em campo. Demorou? Vai, Tang! Vai, Tang! Rapaziada, chegamos aqui em Campinas, ó a trupe, hein. Ô, moleque! Chega aí! Vem com nós, que a gente cresce. Rapaziada aí de Campinas. Mocada de jocola, ó o trabalho. É, maluco! Você é bebo aí, velho. Eu vou dar um recado pra... Show de bola! Rony, 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 Rony... Rony. Rony, Rony. Rony! remole... Oni, Rony! Rony! Cada dia eu... Rony, Rayan, Rony? Rony! o o que manda um paciente a esse é o eliseu galera acabou a chandra agora é novo episódio volta em oi kelly kelly em verdade é kelly oi kelly kelly que bem kelly deixa eu falar curitiba kelly foz iguaçu foz iguaçu paraguaio kelly portaria portaria eliseu seu vagabundo deixa eu falar a mina pegou e falou e a rapaziada é o seguinte é o copo do eliseu rapaziada foi o seguinte fomos pra campinas chegamos lá adivinha caiu o baile simplesmente caiu o baile todo mundo cansado e mano fomos até campinas passear hoje o que você achou do passeio em campinas isso ah legal né mano gostei o que é isso aí rapaziada caiu mais caiu mais caiu mais vamos dormir aí né mano se Deus quiser aí logo mais tem mais isso aí é isso aí parceiro bola pra frente semana não vai ter show vamos ver se a mãe nós faz alguma coisa interessante aí porque eles filmam que esse baile caiu ela vem toda indisciplinada ela só quem diz esse grito acabar com uma cegada caralho que a mulher que tem que ver cada um grito ela só quem diz esse grito acabar com uma cegada E aí rapaziada do mingão Pera aí, deixa eu limpar a câmera Se sentir Ó Quase que eu doi de cara no poste Ia ser De cara no poste Yeah De cara no poste Quando toca tu se amarra caramba A firma é forte Yeah De cara no poste Sabe quem conhece a música, entendeu o que eu tô falando Rapaziada Ontem não teve show Fui pra baladinha, cês viu mano Tá tocando minhas músicas pra caramba Nas festas, nos bailes de São Paulo E cês viram aquela coisa As mina dançando As mina gostam de dançar as músicas ousadas Não tem como E os DJs gostam de tocar elas Mano, conclusão Ontem a festa que eu fui, cês viu que nem tava muito lotada E não teve show pra mim Porque tava fraco, mano Enem, então Essa semana foi uma bosta Por causa do... Ninguém saiu porque teve que acordar cedo no sábado E sábado ninguém saiu porque tinha que acordar hoje no domingo E aí acontece aquela coisa Que não teve show e as baladas tava fracona, mano Ontem a balada vazia a zona Mó chatão, tá ligado? Mas não dá nada Hoje é domingo Esse sol tá maravilhoso Não tô brincando Queria agradecer por estar vivo mais um dia E é isso aí E mano, vamos ali no... Aquele La Passa das mexicanas Que é muito... Tá vivendo, hein cachorro Aí rapaziada Pra quem tá perguntando aí Qual que é o segredo Que eu tô ficando com esses peitos aqui malhados Né mãe? É Ô tá lindo, gatão Filma aí qual que é o segredo Primeiramente Você coloca dois bis Primeiramente dois bis Olha aí mãe Dá atenção pra mim Depois você põe Um pão natural Que é pra dar A massa Não se esqueça Apenas Três Pingos De zero cal Um pedaço de torreza Me acompanha Me acompanha Pra dar aquela sustância Magnética Três bolachas de água e sal Calma mulher Eu vou também Dois wafes Coloca dois wafes Anota aí Pra dar aquela cor no produto Anota aí Um pouco de inicial Dois ponto zero Contém active goal Anotou meu querido Agora vem aqui comigo Valeu Tamo junto Não fiz na atenção Tudo bem Não Melhor Você pega aí Um pedaço De cenoura Só a ponta da cenoura Joga dentro Demorou? Tá gravando gordão? Tá gravando né meu querido Ah não podia nem me esquecer Dois ovo inteiro Não precisa nem quebrar Vem comigo mais um pouquinho aqui Pra ficar grandão meu querido Pra ficar com o maior trapézio da savana Não podia faltar Não podia faltar Aquele fermento royal Um pouquinho de fermento royal Gravou? Tá gravando? Tá gravando? Então vem agora meu querido Pra dar aquele teor Fosfórico Pega aqui ó Pega com o dedão E o direto Joga uma maisena Pra dar aquele teor Legal Legal Pra dar aquele gosto diferenciado Você vai tomar essa porra Você não chama Vem aqui Hum que delícia hein Aí não podia me esquecer Do que? Gengibre Gengibre pra que? Pra garganta Entendeu meu parceirão? Aí vai lá Jogou gengibre Legal Boa pra nós Sustância Energia que dá gosto Não podia faltar o que? O whey Porra Como pode? Mas o whey tem que beber pouco O whey não fala muito Na vida não Metade do Negocinho de whey aí Boa pra nós Pegou Depois que jogou tudo isso aí Vem Pega Ah Vodka Não podia faltar vodka Dois Três Três balangadas de vodka Jogou Agora você pega aqui Filma aqui Nossa mano Vai acabar Votericando Trinta gramas de água Vai rápido Vou por rápido Tá acabando a bateria Agora meu parceirão Só bater e tomar Cadê? 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 Rapaziada Bate e toma mano Bate e toma Rapidão vai acabar a bateria Vem 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 É zica mesmo Porra aqui é louca Não tem pra ninguém não Se não curtir o vídeo Vá pra puta Que eu pari Você Dá like Dá like Like mesmo E acabou Eeeeee For Tchau 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 Tchau